Salve, salve rapês e tranquilidade na cidade, moleque! Pesado! Então família, sou o Chalk MC, vim aqui no canal Rimas Flow HD só pra falar pra vocês que depois que vocês assistirem essa compilação muito foda vocês irem lá no meu canal que eu tô fazendo um react de várias batalhas muito da hora e eu preciso da ajuda de vocês pra colar lá e sugerir batalhas pra mim fazer react, demorou? Então o link do meu canal vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário cola lá e me fortalece e tamo junto, vamo crescer essa família sem mais Bora, bora família! Pô! Licença Dudu, rap não é seu abrigo Eu começo a rimar isso a razão do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito? De direita seletiva, você vai embora de seletivo Tô tomando ideia muito boa Aqui sempre espanjo Sabe por que você perdeu seu ramelão? Rap alto, sem imaginação Eu pago sua passagem improvisado Pra você chorar sua derrota No ar condicionado E não no pulsão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto se decorar De direita seletiva, você não esquece Pode gritar em desraude Que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu, vou do estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Deus, quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Tá bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima Ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto Eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca Mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar Na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso é hilario Caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui, bordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então, você pode dançar Essa é bem difícil Para o alço MC falso trapstar Ah, 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 falto trapstar Você tá louco irmão Agora eu vou te parar Eu não sou trapstar Porque eu vou te empacar Aquecendo a underground famosinho E pra te pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara Na batalha com a Ravenna ele é trapstar Agora não é Você é o tal do duas cara Ou não Entendi Você nunca foi MC Essa merda é só um uniforme Caralho, só uniforme Suave é magia Uniforme é barreta A briga é larga é dos cria Será que você entendeu? Eu sou mais prático Você só com o mesmo flow É o vario Sou mais versátil Sempre lança o outro flow Enquanto você sofria Botou a peita larga e disse Agora hoje sofria Sem isso não faz A rima é louca Usa mig é calça e chinelo Você nem entrou para a boca Eu entrei pra boca Essa magia é muito fácil Eu abro a boca Pra falar que eu sou cria Mas eu sou cria E sou rei deste criador Pra MC com o ego alto Minha rima é abatedouro Que a coisa mais legal do meu estado É saber que você perdeu E dá um terceiro Pra te ver sendo amassado Eu não tenho opinião Essa é minha formação Se é H em campo Parece que isso é sempre uma contusão Eu não sei se é o Neymar Pois o Neymar joga bem Em campo não entra em campo Em questão de canta é ninguém Pois a voz é alta Grita muito Mas não fala nada Enquanto o Dudu só voando Sem dar uma parada Com certeza Eu gosto de gritar Mas aproveita Vai ser a última voz Que tu vai escutar Tudo Vai trocar E com certeza Hoje você vai se ausentar Essa cima aqui Não tem nenhum sentido Pra eu seguir vivo aqui Vai ser o meu antídoto Eu gosto de gritar Você tá perdido amigo Você é cominhado Isso daqui é o RUGIN Mas sabe que isso é um absurdo Tirou no escuro Falou das últimas vezes E ficou no sussurro É nóis Eu nem falo que é a última Ainda vai custar muito minha voz Demorou É coisa de momento É um anti-torturo Para a plateia Eu te torturo por dentro Será que tem meu? Ataque é empírico Eu viro sua carne Eu viro seu espírito Mas sabe que agora Tudo faz a rima e canta O seu Jogos Mortais Parece o Parquinho da Atlântica Eu não preciso falar Você vê um diabo no meu rosto Ae Deixa eu me explicar Aqui pra tu Rolou a batalha Já é Desce o Dudu Agora você desaparece Hoje CH te ganha O impossível acontece Ele é tão fácil Você tem que vencer É impossível Você tem que acontecer Mais fácil Milagre só acontece uma vez Isso aqui é rápido Demorou parceiro Você tá ferrado Então é hoje o dia Vai ter que aguentar calado Eu vou te ganhar Explodindo Se eu for um clube de internet Ei Miss Magrin Você é só Timagro Mano Me respeita que eu sei Sei que é o Timagro Mas fazendo freestyle Eu que sou além E eu já te falei Nem tenta ressuscitar Tudo fazendo freestyle Sabe que é seu habitat Falei de ressuscitar Irmão Vem com feijão Animando seu velório Vai ter reanimação Então Você tem que aprender Vem com nós família O único que vai com ele é você Então Você tem que aprender Babaca Você é MC Que sempre Traz a quima fraca Tudo no estilo gringo Me chame de roca foca Você é sugrino Tem maldade em focas Enquanto você é muito fraco E não sabe focar Então me chame de gringo Que hoje eu falo da foca MC que não sabe fazer o rap Em movimento Você não é MC É moleque Tudo não é queixa Mas você se queixa Que quando eu faço O verso de palavra Eu peço um leque Nem pá 45 mil Direito de resposta É MC César O que é o pão? Deixa eu ver se é o meu Gordão O que? Deixa eu ver o mouse É mano A mouse nem sei porque Tá ligado Gordão 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 Tem um legado, você pode ser um sumado, mas eu que tô descontrolado Porque eu pego nesse vídeo, caixo nas batidas Fazendo o que eu posso, sua pessoa oprimida Pra mostrar qual é o sentimento aqui na rinha Pra você, só vai restar, recaidinha, safadinha Mas onde você... Onde tu foi, mas dá mais pra carminha Meu filho é o norte, minha irmã é a irminha, minha mina é a Katrina Então, me fala que é você, Dudu é furacão Dois mil, vai balançar você Você é muito fraco, mano Sabe que o Dudu agora chega em outro plano Você falou que é mais que obrigação na vida Vai apanhar da mamãe, a obrigação não foi cumprida Então, você tem que entender Dudu é mais pesado, pronto pra te bater Recaidinha, safadinha, cê pertinha ali, mano Eu te falei que eu sou a lei O que é que cê tá panguando? Falou que é a sensão, vou te ensinar Então me chama de Dan, que hoje a zero vai cantar Então, cê não é meu aliado Me fala Sansão, cê quer na zero, todo disfarçado Raspe seu cabelo e eu nem sou Dalila Dudu não é taxi, mas ensina a paz, cê baliza Cê não é meu aliado Eu sou taxista descontrolado, césimo estacionado Todo mundo me ouvindo, tá? Tô mastigando e dando onda tipo pios Eu engulo no beat, tipo nele eu tô sem grills MC que é muito fácil, mano Hoje é sangue frio Me sentindo a cobra rata Enquanto esse MC não é viu Correndo atrás de mil Tirando visualização não importa Com tanto que você faça o que você deve fazer E é por isso que bate com a cara na porta e comporta É por isso que perde a razão Inverno não é nada Eu entro arrombando o portão E eu abro o portão pra outra dimensão Tipo The Space MC que perde tempo Assistindo filme em space E é por isso que não faz de coração Enquanto as cenas acabam Janelas quebram E eu tô em ação Me chamaram até de Jack Chan E se não procê Tô na cena árdua é perigosa E eu vou sem duplê MC que é muito fácil Eu vou ter que explicar Me entende metáfora Mers que bateu que duplar Mas então Você é um otário Perdendo seu tempo Contra uma lenda Escutando e vendo legendários E ainda o rindo Que a massa fala MC eu faço igual massa Amasse na bala Opa Yo John volta Aê Salve, salve Nada aqui na região, mané Tá ligado Eu só quero ouvir barulho nessa porra Vem Aí é sem bastante Então veste o colete Não vai me dar bala Pro bom parceiro Tem um macete Cê tá ligado Você é um cadente Bati de cara na porta E acabei levando o aparente Então soma essa Parceiro Você acha que me estressa Com essa ideia paralela Cê tá ligado Mano, veio lá da quinta região Abrindo um portal Pra quinta dimensão Aí que é diferente parceiro Só que você é muito idiota Cê tá ligado Que é o moleque É isso que diferencia Os homens dos meninos do rap E os meninos dos moleque Aê Tá ligado parceiro Só que na verdade Eu divido você prações Igual eu divido os pães Só que eu toquei Uma arena de disco No seu disco rígido E voei pra nave mãe Quem é você? Cê vem pra quinta dimensão Sou odeia da cypher Me chamaram até de demônio Mas temido tipo Viu? Sai pé Sai pé Então é melhor cfim Que o cifro que roubou nosso passado Não tá aqui Vai ver Então Melhor você passar visão Calma, calma, calma Que cê não deu a condição Nós vamos sentir trap Eu fazendo hit Enquanto esses M's que fala merda Só procura type beat É melhor voltar no feat Enquanto a placa mãe Melhor você voltar Na desconexão Pc's não me anulam Nem me mostram Eu não fiz de coração Ei Você é uma cruzão MC que é bem computado Hip hop Não tá na programação Ei Eu faço oito hit Meu rap é em alta definição Seu freestyle é oito beat Ei Que eu faço oito beat Eu tô com as oito cauda Ou nove cauda Me disser o seguinte Nem o que ou Mas você tá na fé Coração de bandido E o olho do milênio Na soma do pé Meu rap é o meu É Cê tá ligado mano Você vê que não fala nada Sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo É só madeirada Cê tá ligado mano Não entende dessas parada Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Quando assim mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão Por isso que seu trap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip Hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Eu batendo no Fruit Loop Ei Volta a doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no fundo hype Eu tô pelo Hip Hop Evoluindo a cena Brinco com tudo SL20 Ei Só que você é muito idiota mano É Cê tá ligado É esquina Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra divisão Cê tá cortando Só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas cê tá fraca E é por isso Cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso Que é o fator Tá Sem cor Pode vir com o sódio Mas o negrão Ae Me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E se me der um trago E se me der um trago Eu falo venceira Mas o que ele se passa Tinha uma garfo Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga o cabelo Porque o cabelo No deserto Ei Pra você não é Hip Hop É hater Você e o Bolsonaro Suas rimes Com a cara Fez Não é Hilary Clinton Você nem viu, se é três piães de ouro Pode ser de pé, vereci no Oh! Seio endiabrado como máscara na cara Como UV de vingança plano Tá planejando o ano, tá sem esperança Dando, toma De primeira é tipo hit beat Chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima Eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôr do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de adiação Tipo sol, é tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce Mas descendo redondo no tombo de Fiskol Wow! Para mais um pouco mano Eu desço o voo Me chame até de Najjar Ruston Quando eu tô subindo Manando outro flip, no flip Bandando tiro MC tá me viu, tá sem flip, tá sem giro Enquanto você pode até mudar o trunk Bota umas rodinhas mais legal Pra ver se dá um deslize Poste deslizando em cima do beat Dudu é tipo Luan de Oliveira Sempre tem que irise Então, você marcou bobeira Tô sem brincadeira Tô com arma no coldre Você quer fazer eu puxar ou não? Você é inteligente e vai se retirar Sem eu ter que fazer a sua A mãezinha chorar E aí, olha só mano Ei, eu vou chegar nesse cara e vou fazer esquarteja logo mano Eu vou fazer logo uma chuva de sangue Blusa da BC vira o BC ou vira Liu Mas não esqueça que meu veste é pesado igual Liu Xiang Mas eu não tô falando aqui nos dois sentidos Mano, porque nessa de dois sentidos Meu mano, eu deixei dois mano MCs aqui sentidos Fiz eles marcar sentido com a blusa do exército E será que você mana que me entende? Falando exército, eu sou da Prússia ou da Rússia Pode ser, mas ser exército Esse só mata dengue Será que a gente atende nessa parada? GD mostra que a rima é diversificada Pode brincar com o flow, fazer o que cê quiser Mas esqueça da rima E também a sua fé Esqueça do colete, mano Pode fazer, fala até de dano Mas pra mim você é o pato Pode causar o dano que cê quiser com sua bombinha Porque eu já tava com o meu colete 4 Tudo bom, tá? Vem geral, vem! Quando a zona fecha de colete 4 Não é bom marcar Pois cê tem colete Mas tá de pistola pra trocar Quem que tem, quem que há, não sei Quem tá camuflado eu sei Eu nem sei a peita que eu usei Então, não tô de BC Draft Na pista aí, então é melhor cê não me ligar Eu me sinto BC Half Tô no NBA Acertando ponto de 3 de qualquer lugar Tá com o gole do Jordan? Não cap, perdeu Dudu que fez calor Igual o núcleo e o seu ice derreteu Essa discussão é velha Então é melhor cê não perguntar Não, você falou de calor Falou de chega de falar de ice E o seu ice derreteu Cê viu como o tempo passou Deixou o refrigerado aberto E acho que só a corrente perdeu Então, melhor cê não voltar Jovem old school Cê era de prata Que absurdo Esse cara aqui tá Muito acelerado com as rimas Esse sentido veio da guerra dos caludos Fizeram muito barulho Mas com muito orgulho Barulho que eles fizeram Para mim já é necessário Você tá ligado que o nove Eu tava rimando daquele jeito Que você fala caralho Rimas sensacionais Vai fazer o bagulho que fica bonito Ele já nasceu Dimas, tarde demais Vou ter que dizer Faço luto pra galera entender Memo que você faça rapito Ou mais apito Pra mandar bem no R&B Diferente de você Que é muito foco Vem com o cérebro, foco Noventa vai perder pra mim Fator Memo que não fosse corrido Hoje daqui você faz corrido Porque acabou contra um MC E noventa é um simples fodido Tá tranquilo aqui meu aliado Eu vou perder é fato Só se for um fato errado Porque nesse fator eu não perco Ainda mais se for para você Tudo que já é pequeno E é tão soberbo É claro que vai ser o nome Então você pede hoje pra mim E sai puto Você começou mais na batalha A ordem não altera os fatores do produto Não vem com essa mano Eu vou te dizer Pois é um fato muito fácil Pra todos os MC Acabar com você Claro que nenhum acaba Quando ele tenta A mãe ficar de luto Não altera a ordem Claro porque o produto interno é pouco Então você tem que ficar ligado Com o bagulho que sai de dentro da minha mente Até porque senão você fica atropelado Porque você não é igual e eu contente Você fica só porque você não é um pensador Se você soubesse Um diamante bruto Tem um pouco menos de valor Pois ele não foi lapidado Ou produzido Seu fugido Por isso a minha rima é lapidada Chega pronta aos seus ouvidos Seu olhar intimidador mano Sempre é uma piada Pois você olha para um lado certo Mas não enxerga nada Pois o cara não vai fazer uma fusão Tudo é chamada luz Que se cega Não adianta ter escuridão Já fala que vem do tararé Tá bom Essa história aí não é para os mesmos sons Não sabe nem de onde veio Mas agora você cai Pois eu sou seu carcereiro E sei pra onde tu vai A pessoa é do dia esperada Eu esperava muito mais do MC Que tem a sua caminhada Cê sabe que agora é decorada Pode crer Os meus dois olhos São os dois que mandam tudo ver Cê sabe que agora pode crer Falando da minha vez Eu acho que aqui não tem cultura Eu acho que MC Que tem a sua caminhada Faltava a minha improvisada E um pouco de postura Mas é questão de ótica Você passa a visão Vê tudo em estrobocópica Então Mas o que é essa posição Postura é questão de marro O resto é só atenção Mas eu acho que você não tem nexo E você não passa a sua visão Nem se for um espelho convexo Sabe que nessa parada mano Eu rimo fino Meu olho tudo bem valioso É o cristalino É cristalino Tá normal Sua pupila dilatada Tá vendo coisa Eu acho que isso é cristal E não Meu cristal é o que mais tem isso É o rosto Ele não reflete Mas agora mano Cê se prepara Eu tô com o cristal Mano Mas na sua patada Vai na sua cara Sabe que agora pode crer Se não pegou é referência Porque é burro e não tem pra transparecer Não entenderam o que esse cara falou Ele é burro Viu? Chama o César É cristal E monta canção infantil Ooooooooh Conferência é outro E separa com as 80 balas É canção infantil na esperança E adivinha o ator principal Que tem as rima de criança Cê sabe que agora Eu vou te crer Suas rimas hoje Vem tudo decorada Adivinha Com um toquinho de clichê Matar é fácil, mano, eu vim trazer a morte Sabe que agora, mano, minha rima é assassina Não vou trazer a morte, eu vou te bater tanto Que você vai precisar trazer um pouco de morfina Sabe que agora, mano, eu tô assassinando SMC Entende que agora, mano, fala de morfina Só que eu tenho tanto nociente Multiplicando que me chamaram até de crânio e proteína Sabe que nessa parada, mano, você não consegue, mano Agora você é estrógeno Você é muito fraco e eu sou tão raro Na rima me chamaram de colágeno Sabe que agora, mano, você é muito fraco Entende que agora, mano, sai daqui Mano, a sua corrente sanguínea passa tudo Não passa o rap em ponte, MC Eu tô assando o marshmallow no fogo Dentro do seu ABC, MC é muito fraco Mano, eu preciso de colágeno Mas agora eu entendo nesse banque Marshmallow é colágeno, tá faltando Se no seu sangue passou Sua estrutura óssea é muito fraca Então é melhor você pensar, pode pá Esse MC tá muito fraco Tá precisando de ajuda Acho que é uma amebo Faz uma divisão celular É motivo, mas sabe que agora A mãe tá na última dose Eu não sou bom de biologia Mas eu sei que esse MC Tá precisando até de uma metamorfose Tá precisando de se formasse Regenerar, mas, mano, essa é a treta Eu não sou trevido, Scott Mas quando eu passar pra minha lomba Os MC que tão morrendo Falta com a tua bomboleta Mano, tá ligado que nessa pista Eu te assassino, vamos estourar o champanhe Mano, vamos fazer uma ameiosa Já que você é muito fraco Me chamaram até de cronos, mano A salão da mãe Eu falo que colágeno é Marshmello tá ligado, mano, ignorância Vai estudar um pouco, seu burro Que você na batalha não sabe inventar substância Não invento substância Mas tem uma coisa que eu preciso te explicar Eu tenho uns alívio que nem a escola terminaram Mas manja muito quando o assunto se trata de química É melhor se publicar Você tá pensando no que você é meu fã Sei que aí eu faço um pouquinho de química Não olham na minha cara Chega perto que eu te mando uma dose de Rakuten Vai estudar um pouquinho de química Eu tô pra porra Lendo Olavo de Carvalho Ei, o que você tá fazendo? Eu não sei o que você tá dizendo Ai, eu acho que eu sou Nietzsche Eu sou muito cético quando me falam que o cronos está vencendo Mas agora, mano Sabe que nessa parada o cronos que te cure Mano, esse cara Tão inteligente fala que é filósofo Só porque a ele é Augusto Cury Sabe que agora eu mando estímulo na parada Entende que agora, mano, você pode crer Quando eu estudei em rima e Entenda tudo chegando com a minha de KAB Augusto Cury Por favor, você é meu amigo Eu preciso de você de novo Tem um MC que tá precisando de ajuda Pois acho que ele morreu no fundo do poço Que é um livro de autoajuda Sabe que uma parada eu preciso explicar Psicologia é lógica Que os loucos nunca vão entender Por isso que é bem difícil me estudar Ooooooooh Tchau, tchau.